Seja bem-vindo ao Papo de Batateiro, sou Rafael Alvoré e hoje, na nossa versão nova que eu estou trazendo para vocês, nós vamos ter uma entrevista para você e normalmente nós vamos tentar fazer isso todos os dias a partir de agora, sempre às 17 horas em ponto, para você poder aprender um monte de coisa nova. Aqui nós vamos trazer dicas de que batateiros que estão no campo de batalha, pessoas que estão ali na guerra todo dia, fazendo as coisas acontecerem, trabalhando todo dia, entendendo como essa coisa funciona, colocando a mão na massa, ou seja, colocando a mão na batata de fato. E nós vamos pegar experiências dessa galera, trazer dicas que eles estão tendo para poder participar aqui com a gente e trazer isso para você, para você implementar essas novidades no seu negócio, para você poder implementar essas ideias na sua batataria. Às vezes você tem uma dúvida aí que não sabe como resolver. Às vezes assistindo um podcast como esse aqui, você vai ter a oportunidade de resolver tudo isso. Então, seja muito bem-vindo ao podcast de Batateiro. Aqui nós vamos trazer dicas com outras experiências para o nosso mercado. Eu já vou convidar uma pessoa muito massa, que eu vou deixar vocês conhecerem aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Então, deixa, o convite já foi enviado. Deixa eu ver, cadê? Dona Kécia, seja muito bem-vinda! Cheio de bola! E aí, Batateira? Estamos aí na luta, né? Estamos aí na luta, que legal. Estou muito feliz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de Batateiro. Você está estreando com a gente aqui um novo formato que eu quero apresentar para vocês. Então, gratidão por aceitar o convite. E eu estou muito feliz em poder mostrar para as pessoas o resultado que você está tendo. Você trocar essa inteligência que você já tem aí. Eu estou acompanhando. Quem não sabe, melhor, eu não vou falar de você, não. Vou deixar você se apresentar, falar o porquê que você está aqui e contar um pedacinho da sua história. Então, Arce, tem dois minutos para contar um pedacinho de você aí. Então, eu estava pesquisando já um mercado para entrar, né? E aí, eu fui vendo vídeo, fui vendo vídeo. Já era uma coisa que eu gosto, né? De cozinha, já era uma coisa que eu já tive um pouco de experiência. E eu gosto muito de batata, né? Então, eu falei assim, por que não fazer uma coisa que eu gosto de comer? Massa! Porque aí eu vou ser até mais crítica com o meu produto, né? Porque como eu gosto e já consumi de várias outras pessoas, eu vou saber se o meu está bom ou está ruim, né? Então, surgiu mais ou menos disso aí a ideia de entrar, né? A princípio, eu tinha pensado em começar só a fazer petiscos, né? Como eu te falei, eu trabalho com batata e petiscos, né? O que são petiscos? Então, eu faço aquele franguinho crocante, eu faço camarão empanado, eu faço patinha de caranguejo empanado, filé de peixe empanado. E aí, eu faço as duas coisas, né? Eu junto a batata e junto, eu faço porções, né? E vendo porções de petiscos para as pessoas. Então, eu estou trabalhando agora só com encomenda, né? Certo. Sábado, sexta, sábado e domingo é os dias que eu mais produzo, na verdade. Que, tipo assim, entra mais dinheiro. Mas durante a semana, eu também estou trabalhando. O pessoal pede, eu faço, entrego. Meu esposo que está indo entregar, né? E eu já gostava muito daquele franguinho crocante, né? Eu já tinha experimentado em outros lugares, eu morei em outros lugares, né? Então, eu experimentei. A princípio, eu queria trabalhar com frango crocante. Só que depois eu falei assim, não, tem que ter mais alguma coisa. E aí, foi que eu comecei a ver os vídeos no YouTube, procurando, pesquisando, tentando estudar para aperfeiçoar. Foi que eu comecei a ver os seus vídeos. Então, você buscava coisas de fritura? O que você estava buscando que eu caia ali na sua frente? Então, eu comecei a pesquisar os processos da batata, porque eu imaginava que não era tão fácil, tipo assim. Porque eu já tentei fazer muitas vezes batata em casa. Não é uma coisa, tipo assim, que eu caí de paraquedas. Eu já tentava fazer batata em casa, só que você come a batata, você frita e daqui a pouco ela está murcha, né? Com poucos minutos ela está super murcha, mole, né? Até você terminar de fritar a última porção de batata, aquela que você fritou primeiro já está toda mole, toda encharcada. Então, eu comecei a procurar. Eu falei, não, tem um jeito de fritar ela para não ficar assim, né? Então, eu fui procurando isso, procurando equipamento, não sei o quê. E aí, foi que eu comecei a ver os seus vídeos. E eu falei assim, então tem alguém que trabalha específico com isso. Porque eu não conhecia ninguém que trabalhava específico só com batata. Que dava curso de batata, tipo assim, né? Legal. Tá. Mas aí, antes disso, você trabalhava com batata congelada, in natura? Como é que era o que você estava fazendo? Não. Eu não... Na verdade, eu queria começar a trabalhar, só que eu tinha um pouco de receio. De não fazer um produto bom. Igual eu te falei, como já é uma coisa... Eu estou trabalhando com uma coisa que eu, particularmente, gosto de comer. Então, eu já provei produtos bons e provei produtos ruins. E eu tinha medo de oferecer um produto ruim para as pessoas. Então, eu não tinha começado ainda a trabalhar. Não, pode falar. Pode concluir. Ah, eu não tinha começado a trabalhar. Eu comecei a fazer quando eu fiz o curso com você. Ah, que legal. Porque eu tinha medo de fazer um produto ruim. A verdade é essa. Eu não queria oferecer um produto ruim para as pessoas. Ah, então você não chegou a vender nada antes, né? Não, não. Eu fui voluntária num projeto muitos anos, né? E lá eu tomava conta de uma cozinha industrial. Então, eu tinha um pouco noção de cozinha. Né? Trabalhei em padaria industrial. Algumas coisas assim. Mas eu não trabalhava específico com isso, né? Então, eu estudei no Espírito Santo na época. E depois fui ser voluntária em Minas. E aí, foi lá que eu conheci essas porções de franguinho, disso. Porque como eu morei em Guarapari, eu... Que legal. Lá tem muito, né? Muito aqueles... Um do lado e do outro tem aqueles franguinhos com polentinha frita, com não sei o que. Eu falei, não, eu quero trabalhar com isso porque não tem na cidade que eu estou morando. A ideia, na verdade, surgiu daí. Eu queria dinheiro, mas eu queria trabalhar com uma coisa que eu gosto de trabalhar. E diferenciar, você pega um mercado também limpo, né? É, eu não queria... Não tenho nada contra, mas eu não queria ganhar um falário. A verdade é essa. Eu não queria trabalhar 30 dias e no final do mês receber mil reais. A verdade é essa. Eu não queria isso. Até porque eu tenho um filho pequeno e eu pensei, se eu ganhar mil reais, eu tenho que pagar um lugar pra ele ficar, vai ser uns 500. No final das contas, ele vai ficar com uma pessoa que eu não conheço bem, não vai cuidar dele da forma que eu cuido e eu vou morrer de trabalhar. Pra no final das contas não ganhar nada. Então, eu combinei com o meu esposo, né? Ele consegue manter a casa só ele. Então, eu falei, eu vou ficar cuidando dele em casa e cuidando da casa que é mais lucro. Nossa. A ideia surgiu disso. Eu falei, não, eu quero produzir dinheiro. Eu quero fazer alguma coisa, só que eu quero fazer alguma coisa minha. Nesse exato momento que você está na sua casa? É, estou em casa. Está cuidando do seu filho? Cuidando do filho? Legal. E trabalhando? E trabalhando. Então, eu faço tudo. Mil reais não bateria pra você. Quanto que você está faturando hoje? Você pode compartilhar esse número? Eu anoto todos os dias o que eu vendo. O que eu vendo? Um refrigerante? Tudo o que eu vendo. Porque eu também já implementei o refrigerante. A gente pede a posta, eu falo, tem um refrigerante, não sei o que, já... Então, tudo que eu vendo eu anoto. Eu anotei em 17 dias, eu fiz mil, quinhentos e alguma coisa já. Uau! Em duas semanas você já bateu o número que você trabalharia o mês inteiro. O mês inteiro. Já fiz isso. Eu anoto tudo. Então, eu estou o tempo todo calculando, estou vendo quanto que entrou, quanto que eu gastei, quanto que eu gastei ali. Guardo as notinhas, anoto tudo. Eu separei um caderno só pra isso, né? Que eu anoto tudo que eu gasto e tudo que entra, pra mim saber mais ou menos quanto que eu tive de lucro. Mas em 17 dias, mais ou menos. Eu já fiz mil, quinhentos, acho mil e quinhentos e trinta e dois. Uma coisa assim. Massa! Parabéns, tá? Muito parabéns pra você. Nada do que você está recebendo aí, deixa de ser mérito seu. Mérito pela sua persistência, pela sua garra mesmo. Você é uma mulher empreendedora, de fato. E eu queria muito que o nosso Brasil tivesse mais mulheres assim. Se imagina se 99% das mulheres no Brasil hoje empreendessem, como é que seria? O Brasil não teria crise com isso. Mudaria tudo, não é verdade? E, na verdade, eu entrei nisso justamente bem na semana desse negócio de coronavírus. Eu queria ter entrado antes, mas aí eu não achava batata. E aí, quando eu fui pesquisar batata, batata era cara demais. Aí eu fiquei com um pouco de receio. Aí eu falei, não, eu vou fazer. Eu vi o vídeo daquele rapaz que vende o Brothers Espeto. Ah, o Kaique. O Kaique. Você está fazendo a live com o Kaique. Aí ele falou, não, eu comecei com as panelas de casa. Falei, rapaz, se esse cara começou, eu consigo. Ele não tinha noção nenhuma de cozinha. Eu já tenho um pouco de noção de cozinha. Então, eu consigo fazer isso. E aí eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu comprei batata inglesa mesmo no dia. Tanto que não ficou... Peraí, Kessy, rapidinho. Esses mais de R$ 1.500 que você fez foi em casa só com uma panela? Duas panelas que eu tenho. Duas panelinhas pequenas. Eu não tenho panela grande. Porque, como eu te falei, eu fui voluntária há muitos anos. Eu e minha esposa num projeto. E a gente decidiu que a gente ia tomar outro rumo. E a gente mudou para essa cidade que a gente está hoje. com uma proposta de emprego. Hoje a gente está em uma cidade chamada Marabá, no Pará. Ah, você está no Pará. Que massa. A gente está no Pará. Minha família é do Maranhão. Você já me dançou a forró aí, Marabá. No show da Calypso. O Marabá é muito mais técnica. Obrega, açaí, peixinho. Adoro. Eu sou do Maranhão. E o meu esposo é do Espírito Santo, de Guarapari. E a gente se conheceu... Você está puxado também, ó. Você está puxado. Eu falei para ele no dia que você falou que era capixá. Eu falei assim, ó, mãe, ele é capixá. O rapaz do Cusco da Batata. Você já ajudou até mais, né? Ficou até mais feliz aí. Aí a gente veio para cá com uma proposta de emprego, né? Como eu falei. E não deu muito certo, né? Então a gente mudou para uma casa. A casa que a gente se mudou é uma casa bem pequena ainda. Então a gente não tem muitas coisas. Então até as panelas são muito pequenas. Porque a gente não tem armário para guardar a panela. Então tudo aqui é bem reduzido. O copo só é tanto. Os panelas só é tanto. O prato. Então é tudo bem. E as panelas são super pequenininhas. É mesmo? Que legal. Não é ruim, não. Então assim, você está dizendo que aquele ditado que o povo fala quem não quer, dá uma desculpa. Quem quer, faz alguma coisa. É verdade? Com certeza. Ai, que legal. No dia que eu ouvi ele falar que começou com a panela, eu falei, rapaz, se ele começou, eu também consigo com a minha. Eu já pensei logo nisso. Ah, então as panelinhas já te deram condição hoje. Claro que você tem outros gastos em si. Mas elas já provaram que é possível você financiar os seus equipamentos, financiar a sua jornada para construir a sua batataria, não é verdade? Sim. Inclusive, eu até estava conversando com uma esposa essa semana, eu falei, porque ele trabalha, é aquele que está trabalhando com montereço de aplicativo, né? Então esse negócio de coronavírus diminuiu, tipo, quase tudo. Como ele já tem clientes fixos, que ele leva e traz do trabalho todo dia, é isso que está ajudando. Mas o dinheiro da batata, na verdade, esse mês está ajudando a pagar as contas. Ah, você que está mantendo a casa, então, agora. Mais ou menos. Que legal, uai. Muito bom. Olha, casais inteligentes enriquecem juntos. Mas esse mês, foi isso que deu uma ajudada. Que legal. Tá. Ô, Kessia, como é que é o nome da sua batataria? Você já tem? Eu coloquei o nome Tô Frita. Batatas e pesquisa. Ah, você que eu estou na Tô Frita. Ah, que legal. Pronto. É que eu falo com muita gente todo dia, muito, é muita, muita gente. Aí tem hora que eu não consigo saber mais com quem que eu estou falando, entendeu? Mas ficou massa, achei muito charmoso ali, ficou bem bonito. Ó, galera, você já está no canal da Tô Frita? Já aqui? Não, né? Não, não. Eu estou no meu particular. Essa semana eu tenho que me atualizar para fazer. Estou tirando umas coisas dos produtos para me começar, para me fazer começar a colocar. Oi, Kessia, você está me ouvindo? Estou, estou. Deu uma falhade mesmo, estou ouvindo agora. De onde surgiu a ideia do Tô Frita? Como é que você inventou esse nome? Então, eu estava, na verdade, vendo alguns nomes, não batia muito, sabe? Estava pesquisando os nomes e aí eu via, já tinha alguém que tinha esse nome. Aí eu falei, não, eu não quero um nome que alguém já tenha. Porque se eu precisar cadastrar ele, fazer alguma coisa, já vai existir aquele nome. Aí eu fiquei vendo no Facebook, vídeo no YouTube, como é que eu coloco um nome legal. Fiquei lendo, na verdade, um monte de coisa, vendo vídeo, como que eu escolhi um nome legal. Aí eu cheguei a essa conclusão. Falei, rapaz, é fritura, eu trabalho com fritura. Eu não trabalho com assada, eu não trabalho com cozida, eu trabalho com fritura. Aí eu falei, não, eu acho que esse nome é legal. Aí na hora ficou um pouco de receio, eu falei, não, eu acho que esse nome que uma hora vai estourar e vai dar certo. Não, esse nome ficou genial, cara. Ficou muito massa, ficou muito bom mesmo, tá? Já registra esse negócio aí, cria um domínio da Tô Frita. Antes que alguém vá lá, já faça no lugar, tá bom? Então, já ficou bem bacana aí pra você colocar no mercado, tá? Deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Por que você decidiu trabalhar com essa questão da batata? Foi só porque você queria implementar, como você já trabalhava com outras frituras? Foi só por isso? Ou você viu na batata alguma coisa que as pessoas na sua região não tinham observado ainda? Então, eu vi que aqui ninguém faz. Tipo assim, você vai na pracinha, tem gente que faz lá, tem um carrinho de batata frita. Mas não é uma coisa com qualidade, igual eu tô te falando, entendeu? Certo. Todo lugar que você vai tem um carrinho de batata frita, mas não é aquela batata frita. Entendi. Tem só batata, né? Não quer dizer que tem qualidade, né? Legal. Tem quanto tempo que você levou pra poder conseguir começar? Você levou quanto tempo aí nessa jornada tentando fazer esse negócio virar realidade? O que aconteceu aí? Ah, eu acho que foi mais ou menos um mês, porque, igual eu te falei, né? Como a gente entrou logo nesse negócio, eu fiz o curso, aí já foi na mesma semana que entrou essa coisa do coronavírus. Aí eu já fiquei com um pouquinho de receio de começar, porque eu pensei, o dinheiro que a gente tem guardado vai ser praticamente pra pagar as contas. Então eu fiquei meio receosa de gastar o dinheiro que a gente tinha, né? De investir. E aí, no dia eu vi você na live com o Kaique, eu falei, não. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque se esse coronavírus pegar mesmo aí, ainda vamos fazer o que da vida? Então, você levou uns 30 dias, ele teve... Amadurecendo a ideia? Eu acho que menos de 30 dias, na verdade. Eu acho que foi menos. Ah, que legal. Aí, então manda um alô pro Kaique aí. O Kaique merece um salve aqui, né, não? É, o Kaique me ensinou o Kaique, as panelinhas dele. Que legal, que legal. Eu até coloquei na live, eu falei, ó, então vou começar com as minhas panelinhas no dia, eu até escrevi assim. No comentário, ó. Filma aí, você tá? Tira de foto as minhas panelinhas, depois você mostra a galera. Não, eu tenho tudo registrado. Igual, eu não tenho um cortador, não tenho... Eu tenho... O meu descascador é aquele descascador de legume normal. Eu não tenho nada extraordinário. Eu tenho um descascador de legume normal, daquele que você compra no lojinho 99, que eu acho que foi 2 reais. A faca que eu corto as minhas batatas é a minha faca de casa. Uou! Você não tem ainda o cortador? Não, não tenho, não tenho. Igual eu te falei. Todo o dinheiro que eu ganhei, a gente pagou conta esse mês e comeu. Né, igual o meu esposo diminuiu bastante o ritmo de trabalho. Então, o dinheiro todo não deu pra investir em nada até agora. Foi pra pagar as contas. Aí eu tenho a minha tábua de cortar carne, é que eu corto as minhas batatas. O meu descascadorzinho de 1,99 é o que eu descasco. As minhas vasilhas de plástico são as vasilhas que eu uso pra lavar a batata, pôr a batata na geladeira. Né, e minhas panelinhas são as panelas que eu uso pra fazer a fritura. Meu processo avatar, eu criei uma nova forma de avatar. Porque eu não tenho termômetro. Ai, meu Deus, tem isso ainda. Eu não tenho, entendeu? Então, eu falei assim, eu já tenho noção de cozinhar, então eu vou ver. Quando mais ou menos a batata tiver, eu vi o vídeo várias, 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 várias vezes de como é que fica mais ou menos a batata. Eu falei assim, não, acho que é mais ou menos isso aqui. Então, eu coloco no cronograma do celular. Quando eu acho que tá mais ou menos parecida com o que é pra tá, eu tiro. E eu vou fazendo assim, todo dia eu crio um avatar diferente. Que massa, cara. Que massa, que legal. Ô, vocês enriquecerem é inevitável. É inevitável vocês enriquecerem. Crescerem, você ganhar muito dinheiro é inevitável. Não tem mais nada. Só Deus, se Deus fala assim, eu não quero que eles enriqueçam. E eu duvido que ele fale uma coisa parecida. Mas fora isso, o enriquecimento de vocês é inevitável. Se prepara, viu, dona Kéria? Aí, o meu esposo faz as entregas, né, aqui no bairro mesmo. Por enquanto, eu trabalho só nesse bairro. E aqui ao redor tem alguns condomínios de prédio. E aí, eu divulgo nos grupos de WhatsApp, do bairro, do condomínio. Eu tô fazendo assim, na verdade. Porque eu não conheço quase ninguém na cidade, né? Igual eu te falei, a gente mudou de cidade. E aqui eu só conheço a minha tia, o meu tio e meus dois primos. E aí, a gente começou. Pô, nos primeiros dias, eu fiquei um pouco desanimada. Porque como você não é conhecida, não sai muita coisa. É natural isso, né? Aí, um dia eu tava em casa pensando. Ai, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso vender esses negócios. Eu preciso ganhar dinheiro. Fiquei pensando. Aí, eu fui, fiz umas porções pequenas. Do franguinho com batata. E dei pra alguns vizinhos. Fazendo amizade. É, e aí, a vizinha do lado me arranjou um montão de cliente. Da família dela, do pessoal da igreja. Um montão de cliente. No dia, eu tive tanto pedido que eu fiquei perdida. Porque as panelas são muito pequenas. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com duas panelinhas e um montão de pedido? Nossa. Mas aí, foi assim. Eu fui conseguindo cliente assim. Dava pra uma porção pequenininha. Pra um, pra outro. E eles experimentavam. E eles iam falar pra outra pessoa. O meu marketing, eu fiz isso. Porque eu não tinha dinheiro pra fazer porfleta. Não tinha gráfica aberta. Não conhecia ninguém no bairro. Eu falei, até que um dia dei pra uma pessoa. A pessoa até ficou assim, um pouco receosa. Será que não tem nada? Tipo assim, né? Depois a pessoa me contou. Será que tem o coronavírus nessa batata? Será que não é macumba? Será que não tem nada? Ah, meu Deus. Esse pessoal do Maranhão tem as maninhas mesmo que fazem essas coisas. Porque eu falei assim, ninguém, eu tô dando nada pra ninguém. Essa moça veio me trazer com uma porção da minha casa de frango. Malto da vida. É verdade, é verdade. Mas ninguém tá dando nada. A menina é maranhense. Vixe. Aí depois ela virou minha cliente, né? Depois que a gente criou uma amizade, ela até me falou isso. E ela falou, nossa, naquele dia eu fiquei meio assim, receosa de comer. Ai, que legal, que legal. Eu vou te dar uma dica aqui, em cima dessa questão aí. Eu sei que já tá bem diferente, sua realidade tá bem diferente de quando você começou. Mas ainda tem a questão dos condomínios, que às vezes é um pouco complexo. A gente conseguir entrar mesmo nos condomínios, fornecer ali dentro. O que você pode fazer? Você toparia investir 5 reais por dia pra aumentar suas vendas? Ou até, no mínimo, dobrar o que você já tá fazendo? Com certeza. Quanto mais venda, melhor. Show de bola. Então você vai pegar 5 reais por dia e vai fazer anúncios no Facebook unicamente para os condomínios que tem próximos a você. Só para os condomínios. O condomínio é prédio ou são casas? Prédio. É de prédio. São vários condomínios só de prédio. Então, assim, dentro do Facebook você pode fazer campanhas de venda unicamente para o local que você quer. Você pode passar o endereço ali exato do condomínio onde você quer o pessoal e fazer as campanhas só para aquele local. Então, eu tentei fazer isso. Igual eu te falei, esse bairro que a gente tá morando é um bairro novo. Então, é como se o Google ainda não tivesse captado todos os endereços dele. Busca mais pelo CEP. Busca pelo CEP. A região de CEP, ele vai fazer um raio ali. Porque ele vai fazer o seguinte. Ele vai buscar pelos IPs que tem cadastrado naquela região. Ele não vai buscar pelo endereço em si. Mas se tem um IP de um celular, de um computador. É ponto de internet. Vamos dizer assim. Ele vai pegar o ponto de internet e saber que ali, se tem um ponto de internet, tem uma resistência. Normalmente, ou uma empresa. Aí, ele começa a fazer anúncios para aquela galera. E você pode fazer as suas vendas com mais facilidade. Investiu R$5,00 por dia. Eu já até anunciei mesmo no Facebook. Igual eu te falei. Eu já fiz alguns anos. Mas não assim. Porque eu tentei fazer assim. E é como se o Facebook não conseguisse encontrar o meu CEP. Porque o bairro é mais ou menos novo. E aí, eu acho que não tem tudo cadastrado ainda. Mas aí, eu estava tentando ver na internet como é que eu fazia. Como que eu entrava em contato para resolver essa questão. Outra coisa. Você pega um raio, né? Do ponto que você está, você pede um raio. Dá mais ou menos quantos quilômetros daqui lá, nesse condomínio? Daí de você, né? É uns 5, eu acho. Não, não dá 5. Dá 3, 2,5. Show de bola. Então, você pega e coloca que o seu anúncio circule entre um raio de 3 quilômetros. Aí, ele vai girar em torno de você por 3 quilômetros. Fazendo isso, ele vai encontrar os pontos de acesso ali. Isso pode trazer muita informação para você. Então, eu até tentei cadastrar no aplicativo. Só que aqui na cidade ainda não tem o... O iFood não tem motoboy próprio. Você tem que contratar um motoboy e cadastrar ele no iFood. E eu já tentei, já tentei, mas não consegui entrar em acordo com ninguém ainda para fazer esse trabalho. Aí, agora eu descobri um aplicativo da própria cidade. Show de bola. Aí, eu estou tentando negociar com a moça, vendo como é que está as taxas. Porque eu quero entrar entendendo o negócio, né? E aí, eu vou ter que mudar as minhas embalagens. Porque eu preciso fazer uma embalagem com mais qualidade. Porque vai atender um público maior, né? Então, eu queria oferecer uma embalagem melhor para o meu público. Igual eu comecei... Na semana que eu comecei, igual eu te falei. Foi justamente na semana do coronavírus. Tudo fechado. Não achava embalagem de qualidade. Aí, eu comecei a trabalhar com essa aqui. Peguei. Eu estava entregando assim. Nessa de pizza. Ah, que legal. Show de bola. Porque ela é muito... E ela é bem feosa mesmo, né? Elas são bem... Não é legal. Tipo assim, você entrega, mas não é legal. E com essas aqui, ó. Cadê? Não estou vendo por conta da luz lá atrás. Essas de isopor. Ah, está uma de marmitex e a outra ali é qual? É a hamburguerra. Isso. Aí, depois eu consegui achar essa. Está vendo? É uma caixa já mais bonitinha. De papel. É uma de salgadinho, né? Isso. Já é mais bonitinha que a de pizza. Aí, agora eu estou trabalhando. Ah, pode falar. E ontem, eu quero começar a trabalhar com as torres. Aí, ontem, chegou essas aqui, que é a de torre. Ah, que maneiro. Que legal. Show de bola. Eu estou de torre. Eu ainda não comecei ainda, mas eu quero... Até amanhã, eu começo a trabalhar com as torres. Aí, eu fiz um pedido. No ano que eu achei um preço mais em conta. E a quantidade, eu consegui comprar menos quantidade também. Para fazer um teste, né? Aí, eu fui e comprei essas. Mas, eu estou tentando melhorar a embalagem. Porque, quando eu me cadastro no aplicativo, eu tenho que ter uma embalagem mais legal. Aí, hoje, eu já conversei com o meu tio. Ele tem um... Ele trabalha com banner, com gráfico, esses negócios. E, ele vai fazer os adesivos para eu colocar nas caixas. Que legal. Aí, a partir de semana que vem, eu já estou com as caixas mais legalzinhas, com adesivo. Você chegou a ver a barca? A barquinha? Cheguei. No dia que eu vi, aqui, as coisas são muito caras. E aí, eu ia ter que aumentar muito o meu produto para eu conseguir colocar a barca. Porque uma barca estava saindo... Só a barca estava saindo 4 reais. Ah, não. Essa daqui é 3,50 aqui em Brasília. E aí, a da pizza saiu para mim 44 centavos. É, você tem essa variação também. Mas, a gente não consegue fazer esse comparativo com a qualidade de embalagem e tudo mais. Agora, o que é uma ideia legal para você fazer isso aqui? Por exemplo, você disse que faz empanados de camarão, não é verdade? Então, trabalhe com a batata, a de camarão é mais cara do que a com frango, certo? É. A quantidade é menor e o preço é maior. Pronto. Então, agregue esse tipo de embalagem, que é mais caro, a pratos que têm valores agregados também. Então, se você trabalhar com ela para o camarão, o camarão já tem um custo mais alto. Você já é consciente de todo mundo. Então, isso aí não vai assustar o seu cliente. Agora, se você fizesse, por exemplo, as fritas com ovinho de codorna, por exemplo, aí isso poderia parecer o mais caro. Ele ia perceber o custo dessa embalagem. Mas, se tem valor agregado no prato que você está oferecendo, a embalagem vai ficar ali, vai passar meio que despercebido. Entendeu? Não pensa nesse aí para você fazer um teste também. Outra coisa que você pode pensar também... Eu estou cheio de embalagem aqui. Vou mostrar para você. Está vendo essa embalagem aqui? Uma caixinha. É só uma caixinha de mini pizza. Caixinha de mini pizza. Aí, o que a gente faz na caixinha de mini pizza? Faz um adesivo maior que esse aqui e cobre o nome. Se não, você vai encontrando. Daqui a pouco você vai para a gráfica, você vai fazer com a sua marca, beleza? Mas, aqui, a gente pode trabalhar também com as fritas. Você pode fazer porções de peixinha. Essa é uma ideia bem legal. É box de fritas. É, essa caixa que eu tenho que eu te falei aqui, ela eu acho que é de esfirra. Quando eu fui comprar, o cara me falou mais ou menos que eu acho que ela é de esfirra. Está vendo? Legal, sim. Eu tenho ela em dois tamanhos. Isso. Isso mesmo. E aí, eu tenho ela em dois... É, é exatamente assim. Eu tenho ela em dois tamanhos. Aí, ela já me sai um pouquinho, mais ou menos. Já é mais bonitinha. Eu consigo colocar um produto bem arrumadinho dentro da caixa. E isso, para o cliente, faz bastante diferença, né? Sim, verdade. Porque aí não vai aquele negócio todo revirado. Vai tudo, eu coloco bem arrumadinho. Eu sou bem chata, na verdade. Não, isso é qualidade. Isso agrega valor ao seu cliente, né? Quando ele chega ali para abrir, isso faz toda a diferença. Você fazendo isso, tem outro que não faz isso. E está tentando disputar contigo, né? Isso te faz ganhar mais. Eu gosto que vai tudo bem organizadinho. Coloca os molhos bem arrumadinhos. Coloca as batatas, porção. Vai tudo bem organizado mesmo. Quando chega para o cliente, está tudo bem. Nessa box aqui, quando a gente manda para o cliente, eu tenho dois formatos aqui. É a carteira, ou a caixinha, que ela vai ser o seguinte. Aqui vai uma box. Ela tem o desse tamanho, tem maior um pouquinho. Eu acho que nem vai caber aqui para mostrar tudo. E aí a gente manda junto ali. Pode ser o cone. O conezinho para ele poder fazer o trabalho, as atividades dele. Não é nem para ele trabalhar. Ele chegou em casa, tem aquele monte de menino. Ele faz a porçãozinha de cada um. E tem a carteirinha também. A gente já manda para o cliente poder fazer. Então, isso aqui vai tudo junto. Ela vai desmontadinha. Chega lá, o cliente, se tiver interesse, ele pode simplesmente montar para poder servir de forma mais agradável. Qual que é a intenção? Mandar a marca. Hoje está tudo bem. Você está começando. Mas daqui a pouco você tem que expandir a sua marca para tudo quanto é lugar que você conseguir. Eu tenho pesquisado já na internet. Visto em alguns lugares aqui. Na verdade, eu não consegui nenhuma gráfica ainda. Para fazer esse trabalho. Mas eu já vi gráficos em outros lugares. E eu estava pesquisando. Que eu posso fazer a minha logo. Que eu posso fazer uma caixa mais legal. Eu estava estudando já isso. Mas, igual eu falei, hoje ainda não é acessível para mim. Porque eu tenho que mandar fazer mais de mil. Duas mil. Então, hoje eu não tenho. Mas eu já tenho um planejamento para isso. Eu já tenho um plano para mim. E assim que tiver um dinheiro que dá para me fazer isso. Eu investi na embalagem. Porque eu acho que é importante. E de fato é. Você vai ter uma diferença do seu conceito muito grande. Entrando no quesito. Fugindo um pouquinho das embalagens. Qual é o conceito estrutural assim que essa pandemia passar? Qual é o conceito estrutural que você quer estabelecer na sua região? Então, eu estava pensando em abrir e fazer um ponto. Igual eu te falei. A gente comprou um terreno aqui. E aí a gente ia fazer a casa mais atrás. E fazer um ponto na frente. Que aí eu trabalharia no mesmo espaço da minha casa. Separado da casa, mas no mesmo terreno. Só que aí eu estava pensando. Se eu começar realmente a expandir meu trabalho em aplicativos. E continuar como delivery por enquanto. Porque para ter uma loja eu preciso ter cadeira. Eu preciso ter um ambiente legal. Eu preciso ter freezer. Eu vou precisar de um investimento maior. Você pode estabelecer também o drive tour. O cara passa ali, pega e vai embora. Você não tem. É um fast food. Ele pegou, tipo, drive tour. Você sabe o que é, né? Aham. Então, beleza. Você tem essa opção também. Você só faz uma porção que o cara consiga levar. Comer dirigindo ou levar para casa. É, porque aqui eu já percebi que o pessoal gosta muito de ir no lugar. Aham. Foi uma coisa que eu já observei aqui da cidade. O pessoal gosta de estar no lugar. Tipo assim. Ah, ali está vendendo uma batata assim. Eles gostam de ir lá, sentar, comer, conversar. Ocupar o que eles façam. Né? Então, foi uma coisa que eu vi. Então, quando eu pensei nisso, eu até cheguei a ver um ponto para alugar e tudo. Mas eu pensei. O investimento que eu vou ter que fazer agora vai ser muito alto. Porque eu não queria fazer um negócio de qualquer jeito. Colocar uma mesa feia lá, uma cadeira feia. Eu queria fazer uma coisa legal, entendeu? Aí eu falei assim. Então, eu concordo com você, tá? Mas não permita que esse perfeccionismo trave o seu negócio. Existem formas de você ganhar dinheiro. Por exemplo, faz com o drive. O cliente passa ali, pega fast food. Pegou o conezinho ali e colocou na mão. A ideia do cone é realmente para isso. A carteirinha é para isso. Então, você tendo embalagens como essa. O cliente chegou, pegou. Ele sai andando e vai-se embora. Enquanto isso, o dinheirinho vai entrando. O negócio vai se reinvestindo. E você vai chegando no seu balcão para trás. Tendo espaço para colocar a primeira cadeira. A primeira mesa. Depois a segunda. A terceira. Não, eu penso assim. Realmente, eu penso assim. Mas eu estava vendo que hoje em dia o pessoal já está com essa cultura do aplicativo. Ah, que legal. Ah, eu vou lá, eu peço a minha comida e vai chegar na minha casa. E aí eu vou, eu vendendo assim, eu vou ganhar tempo para me... Ganhar o dinheiro para me montar uma coisa legal. A minha ideia, no princípio, foi essa, entendeu? Não que eu estou descartando a possibilidade de ter uma loja. Mas eu já joguei ela para um segundo plano, na verdade. De investir nos deliveries, né? Entregar até eu conseguir juntar um dinheiro legal para montar um ponto legal. Que massa. Tá, então beleza. Seguinte, qual que é a sua meta de faturamento com as suas batatas? Ah, você tem que estar vendo a estreia aí. Rapaz, eu quero... Viver de batata. Show de bola. Sei como é que é isso. Eu não quero ter outro emprego. Quero trabalhar de alguma coisa e mais a batata. Não, eu quero viver disso. Entendeu? Nesses últimos dias, você tem mais ou menos quantos dias que você já está em atividades? Dezessete. Dezessete dias. Nesses dezessete dias, está provado que é possível viver de batata? Nossa, com certeza. Para mim, está super provado. Igual eu te falei, né? Em dezessete dias. Sendo que no final de semana é o dia que eu trabalho mais. Durante a semana não sai tanto pedido, né? Mas no final de semana é o dia que os pedidos saem mais. E eu já fiz quase R$1.600. Mais do que eu ganharia trabalhando 30 dias. Você já fez 45 dias que você está trabalhando para alguém, né? Show de bola. Mas assim, vamos lá. Qual que é a meta de faturamento? Eu queria conseguir fazer pelo menos R$10 mil por mês. Tá, beleza. Show de bola. Lógico que eu vou ter que sair da panela para uma coisa, né? Eu sou muito consciente disso. Eu vou ter que comprar. Para mim chegar nisso, eu tenho que comprar. Eu tenho que me cadastrar em aplicativo para poder ser mais eficiente. Eu vou ter que comprar um equipamento melhor. Mas a minha mente é mais ou menos isso. Legal. Não, mas está provado. Dá medo agora de fazer investimento? Você tem medo agora de investir? Eu não tenho medo não. Eu não tenho dinheiro agora. Mas olha só. Em 17 dias você já fez esse tipo de faturamento. Você tem mais o quê? 14, 13 dias para fechar o mês. Como é que vai ser isso aí? Você vai fazer dobrar? Vai manter no mesmo tanto? Porque se você estiver do mesmo jeito, você vai ter um faturamento por volta de R$3 mil a R$4 mil. É verdade? Então, esse mês... Isso. Igual eu te falei. Esse mês, a gente está trabalhando praticamente só para pagar as contas. Porque como o mês não rendeu o que a gente esperava do trabalho da minha esposa, então automaticamente o dinheiro que tinha guardado está sendo usado para pagar. aluguel, luz, comida, que tudo está absurdamente caro no supermercado, que a gente gastava R$700 e teve que gastar R$1 mil, R$1 mil e pouco. Então, no momento não é nem questão de medo de investir. A questão é que, tipo assim, como ele já tem outras contas fixas, outros compromissos já que não tem como fugir dele, com corona ou sem corona, ele vai chegar, o boleto chegou. Ele não ficou em casa. O boleto não... Eu fiquei em casa, mas o boleto não... O boleto não está de quarentena não, né? Não, não ficaram não. Nem o boleto, nem conta de cartão, nem cobrador, ninguém. Então, a questão não é nem que eu estou com medo de pegar um dinheiro e investir. É porque o dinheiro que está entrando... Eu estou... Eu entendo, está tudo bem. Mas assim, agora o seu coração, depois de ter experimentado o negócio, você viu que é o que realmente dá para fazer. Eu estou querendo usar você como exemplo para as pessoas também, Kessia. Tem gente que pensa, poxa, será que eu começo? Será que não? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir o retorno desse investimento para montar o meu negócio de fato? Para devolver, para eu pagar? Se eu dividir no cartão, será que eu dou conta de pagar? Será que se eu pegar emprestado, eu consigo devolver isso para a pessoa? Será que se eu tirar esse dinheirinho da minha caderneta de poupança, eu não vou conseguir? O que você tem para dizer para esse tipo de pessoa? Dá. Que dá. Dá para você ganhar. Nossa, se você trabalhar bem, igual... Se você ficar com preguiça de fazer o serviço, se você ficar com o corpo mole, você não vai conseguir. Isso aí. Então, eu trabalho nos intervalos. Meu filho dorme, eu corro lá, faço o preparo, limpo as batatas, faço isso, faço aquilo. Vou adiantando tudo. Ele acorda, aí eu já vou dar o lanche para ele, resolver as coisas. Aí ele vai brincar, eu corro de novo, faço outra coisa. É assim. Eu fico o dia inteiro em função dele e de cuidar das coisas que eu tenho que fazer à noite. Adiantando as coisas, empanando os camarões, já deixando os frangos mais ou menos prontos. Então, os intervalos que eu tenho, eu vou fazendo isso. Legal. Cheio de bola. Então, isso aí, como eu falei, é impossível, é inevitável que vocês enriqueçam. Tá bom? Inevitável. É simplesmente seguir a jornada. Outra coisa, você está em Belém, em Marabá, no Pará, tem uma pessoa que está perto de você, que se chama Ozeny, tá? E ela está na sua comunidade, eu acho que ela está na sua comunidade, não está? Você é da comunidade, Ozeny? Ela é uma senhora, eu acho. Ela é uma senhora. Então, ela até me perguntou um dia, porque eu acho que vocês fizeram, acho que um grupo no WhatsApp, né? Aí o pessoal estava conversando, fazendo algumas dúvidas, eu até falei para ela o lugar que eu tinha achado, a batata aqui em Marabá, né? Porque eu pesquisei em vários lugares, fui na Tacadão, fui várias distribuidoras, não achava, eu ia num lugar, ia no outro, eu comparava o preço para ver o que saia mais barato. Aí eu até falei para ela no dia, eu falei, ó, achei a batata em tal lugar, porque ela mora perto, pelo que eu entendi. Eu não conheço muito bem as cidades ao redor, mas pelo que ela me explicou, ela mora perto da cidade de Marabá. Aí eu falei para ela onde eu encontrei a batata, onde eu encontrei a melhor gordura, com preço melhor. Eu falei mais ou menos para ela sobre isso, né? Onde é que eu tinha achado. Tá, e uma pessoa precisa começar a conversar sobre isso, fechou? Parcerias mais próximas, vale muito a pena, até para fazer compras maiores, e assim sucessivamente. O que é essa? Eu quero que você me dê um recado, se você pudesse dar uma dica hoje, sagrada, a melhor dica de todas que você consegue lembrar, para quem está começando hoje, qual dica seria essa? Ah, eu falaria para começar logo. Quanto mais rápido você começar, você erra logo, já conserta o erro e vai para frente. Você lembra com quanto mais ou menos você começou, qual investimento você fez no começo? Nossa, foi muito pequeno. Primeiro porque eu não comprei batata asterix, porque não tinha. Eu comecei com a batata inglesa. Então, acho que no dia devia estar uns 3 e 49. Eu acho que eu comprei uns 5 kg de batata. Eu acho que foi mais ou menos isso. E gordura, eu comprei a gordura daquela que você compra nos pacotinhos menores, né? Do supermercado, porque eu não tinha o dinheiro para começar, na verdade, a comprar o balde, né? Porque era bem mais caro. Então, eu comprei, acho que uns 2 pacotinhos daquele da gordura, de gordura vegetal, uns 5 kg de batata. Ah, foi bem pouco. Foi muito pouco. Foi mais ou menos de 100 reais? Menos? Bem menos. Eu acho que eu nem tinha 100 reais a dia. Que legal. Então, tá aí, galera. Você que tá com medo, ah, eu não tenho dinheiro para começar, não tem conversa. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. A Kessie foi lá, que é uma prova viva, uma prova viva, que é possível você começar rápido, com baixo investimento, e ser muito bem pago pelo que você tá fazendo. E a Kessie tá só começando. De tudo que você já investiu até agora, hoje tem 17 dias que você está em atividades. Mas, você já teve o ROI, já, o retorno sobre investimento que você colocou? Já, já tive. Já tive lucro, na verdade, né? Porque eu investi no curso, né? Investi no curso e eu não comprei equipamento. Então, o que eu gastei foi com batata. Ah, que legal. Que massa, que massa. Já deu, já deu para comprar arroz e feijão. Deu de bola. Deu de bola. É isso aí, é um dia após o outro. Hoje você tá, a situação é essa hoje, mas daqui a poucos dias, daqui a poucas horas, tudo se torna diferente, né? O Kessie, é o seguinte, mais uma dica, para quem já está em atividade. Dá uma dica para esses caras aí. Ah, eu acho que o melhor é investir em delivery. É? O melhor, eu, para mim, eu prefiro o delivery, né? Eu acho que você economiza tempo, você economiza dinheiro, né? A princípio, eu fiquei com um pouco de receio, por causa que eu achei um pouco alta a taxa que você tem que pagar para os aplicativos. Eu fiquei pensando, poxa, eu fico aqui esquentando e ele vai me ganhar 25%. Sacanagem, né? Muito alta. Mas depois eu entendi também que a logística deles é muito boa, né? Eles vão conseguir alcançar um público que eu não vou conseguir, talvez. Só divulgando em grupos, eu não vou conseguir alcançar o público que o iFood consegue. Exatamente. Exatamente. Então, eu acredito. A fúdia está ali com quem quer comprar, né? Você está buscando quem quer comprar, eles estão recebendo quem quer comprar. É bem diferente mesmo. Faz sentido isso aí que você está falando. Tá bom. Kers, é minha gratidão a você. Muito obrigado por compartilhar essa experiência. Estou muito feliz. Eu tenho um convite e um presente para você, só que eu vou te falar isso em privado, tá? Isso é para você e sua família, tá bom? Então, mais uma vez, gratidão que Deus continue prosperando onde vocês colocarem as mãos. Um abração aí para você, para o seu filho, para o seu marido, tá? Você tem uma família linda, eu tenho certeza disso. E essa daqui foi só a primeira live que a gente fez juntas aqui, nosso podcast. Eu quero te convidar para fazer mais um já nos próximos dias, para comprovar o que aconteceu depois do 17º dia. Fechou? Fechou. Então, ó, Deus te abençoe e gratidão. A gente se encontra na próxima, valeu? Obrigado. Então, valeu. Tchau, batateiros. Muito obrigado pela sua presença. Hoje, às 20 horas, nós vamos estar ao vivo. Hoje tem o segundo processo de preparo com as batatas espirais. E você vai aprender ali o passo a passo para fazer a sua batataria. Quer dizer, a sua batataria não. A sua batata espiral fica perfeitinha, sequinha, crocante. Você tendo capacidade de colocar essa batata com até 120 dias de validade ali, empacotada, ficando sequinha e crocante. Então, eu te vejo às 20 horas. Essa aula vai acontecer de 20 horas lá no YouTube. Ela não vai acontecer aqui no Instagram, nem no Facebook. Ela vai acontecer no... É YouTube, é? No YouTube. Fechou? Te aguardo lá 20 horas no YouTube. Deus abençoe vocês. E valeu. Até lá. Tchau, tchau, tchau.